Deixa eu pegar aqui, eu fiz algumas anotações, fiz um devizinho de casa. Eu estava conversando ali também antes com o Guimarães e perguntei se tem alguma coisa aqui que a gente não possa falar, alguma coisa. Ele falou, não, cara, aqui é livro aberto. Eu peguei aqui informações que são públicas, que é exatamente o que vai colidir com esse momento aqui. A gente peguei da Wikipédia, inclusive. Então, abre aspas. Em 1985, a saída, no entanto, do Cazuza, anunciado primeiramente ao público no final de um show. Foi anunciado no final do show? Tu sabia disso? É. Nem lembrava essa informação. É, amigos com desentendimento, vamos dizer assim. Eu não estou jogando, tapando o sol com a peneira ou coisa assim, que, na verdade, os caras eram muito amigos, mas se desentenderam no sentido de... Às vezes tem essas coisas, né? Às vezes o cara quer fazer outra coisa. E os outros caras se magoam um pouco porque você está ali, é um grupo, é um trabalho. E vocalista é aquilo. Quando o vocalista quer fazer um álbum solo, a banda fica um pouco quebrada. Diferente se você fizer um álbum solo, tipo assim, não vai acontecer muita coisa, né? É. Mas quando um vocalista faz alguma coisa em paralelo, o Queen, por exemplo, é a mesma coisa, né? Você dá uma desestabilizada na banda. É, mas não teve nada tipo seu pá, não sei o quê, eu vou te processar, não teve nada disso, entendeu? Sim, sim. Foi só uma lástima, uma tristeza. E, pô, para algumas pessoas, pô, parou o trabalho, né? Aquilo chato, né? Isso é meu trabalho, né? Sim, sim. É uma coisa meio por aí, né? Ah, ele está dizendo aqui, ó, causando uma ruptura na forte amizade que unia Cazuza e Frejá e que só veio a ser reconciliado em 88. Com a saída, Cazuza ainda levou algumas músicas para seu primeiro álbum solo. Te perguntei ali também, aí você disse uma coisa interessante, que foi a música... Fala essa história que eu achei bem... Não, assim, tem duas coisas que eu... Uma, eu ouvi, assim, uma vez, acho que o próprio Frejá me falou, assim, exagerado foi ensaiado pelo Barão. Mas aí ele saiu da banda e levou a música para o disco dele. Essa música era dele com o Leone, né? Com o Leone. Leone, escuta. Com o Leone, nada. Leone. E, assim, Eu Queria Ter Uma Bomba, Eu Queria Ter Uma Bomba, é o primeiro single da carreira solo do Cazuza, mas só que é uma gravação do Barão. É o Barão tocando. Era para ser, talvez, não sei se era para ser o primeiro single, mas era uma música que estava inserida no que seria o próximo álbum depois do Maior Abandonado. Mas só que como teve a ruptura deles, então aí ele levou para a carreira dele, lançou, porque é uma música só dele. Ele lançou como single? Lançou como single. Essa música é só do Cazuza. A galera reconheceu que era o Barão tocando? Ah, eu acho que não sei. Eu digo o próprio Barão reconheceu ou não? Não. Eu ouvi isso da boca do Roberto, do Frejá, do Guto, entendeu? Assim, mas é... Eu sei por causa disso. Entendi. Agora, talvez, se eu ouvi a versão original... É, tem a ver. Tem a ver com o Barão tocando. É completamente diferente, por exemplo, do primeiro disco do Cazuza, do Exagerado, que é maravilhoso, mas é, outros músicos, né? Sim, é outra pegada. Banda sempre, geralmente, tem uma pegada ali, meio, né? Tem um negócio meio, um borogodó ali de banda, né? Sim. E quando você lança solo, tudo bem, você pode estar tocando com uma banda maravilhosa, mas às vezes, né? Às vezes, tipo o New Young, Crazy Horse, né? O trabalho é do New Young com o Crazy Horse, que é uma banda que trabalha muito, né? Quando tem a carreira solo, quando você conclui isso, que tem até no filme, que o Fred Merckler, depois que sai da banda, briga e tal, liga para os caras, pô, cara, a gente... Quando eu gravei isso, quando eu gravo solo, todo mundo faz o que eu quero. Quando eu era com vocês, vocês brigavam comigo, e aí chegava um entendimento, e o som ficava diferente, eu quero esse lugar de novo. É, mas é banda... Você tem vários motivos, né? É o que você acabou de falar, né? É, banda tem essas coisas, mas eu acho que banda... Eu, assim, eu sou um cara muito de banda, assim, não que eu não ache que as pessoas têm que fazer carreira solo, eu acho maneiro, acho a carreira solo do Frejá maravilhosa, sabe? O Samuel está saindo agora para fazer carreira solo, sabe? Várias pessoas já fizeram, e eu acho, assim, maneiro, mas eu acho que é legal a banda. É, a banda é banda, é todo mundo. São vários motivos, a gente não pode julgar, não tem receita de bolo, não tem receita de pão, é uma coisa muito, assim, às vezes o cara realmente cansou, às vezes o cara quer fazer outra coisa, né? Sim. Mas eu acho, assim, que sempre por mais penoso, não sei se você esteja brigando, realmente, esteja um clima horroroso, você praticamente não fala com as pessoas, assim, eu acho legal, eu acho que a banda é uma coisa bacana, assim. E tem umas bandas, assim, que é muito doido, né? Os caras ensaiam cada um para um lado, só pela... Cara, tem que pagar as contas, é meio complicado. Que nem meu amigo Cadu Menezes falou que uma das voltas do Flea Tudo Mac é cada um com o seu advogado do lado, né? Uau! É. Muito louco isso, né? Muito doido. Ó, vamos lá, entre aspas ainda aqui do Wikipédia. O álbum foi boicotado pela Som Livre, o álbum do Barão, que deu preferência a promover a carreira solo do Cazuza. Você também nem lembrava essa informação ou não compactua? é. Vou continuar aqui para fechar aqui, só tem isso aqui que é aspas. A banda, então, sentindo-se abandonada, assinou o contrato com a W1EA e lançou em 87 seu quinto álbum, Rock em geral, que contava com a participação mais ativa dos outros membros nas composições. Embora o álbum tenha recebido boas críticas, ele não vendeu mais do que 15 mil cópias, fecha aspas. É porque, assim, quando o Cazuza saiu, o Barão, para quem não sabe, o Cazuza saiu da banda em 85, né? e o Frejá assumindo o vocal pós-rock em Rio, né? Então, estavam num momento, assim, de pico, né? Vieram de uma turnê extremamente vitoriosa, a turnê do álbum Maior Abandonado. Pô, todo mundo amarradão, né? Turnê do Brasil inteiro, foram do Oiapoque ao Chuí, sabe? Do Oiapoque ao Chuí. Nordeste, torneio no torné, tudo lotado, tudo cheio, caminhão, levando equipamento, levando PA, levando tudo, uma coisa, assim, totalmente extraordinária para a época, de 1984 para 85. Que era qual gravadora? Era som livre. Som livre, tá. Quando teve a cisão, os dois continuaram na mesma gravadora. Então, assim, né? Não é que boicotaram o Barão, não é isso. Pelo menos, eu não vejo nada assim, mas deram mais atenção ao Cazuza, um pouco mais de atenção, não por mal. E pessoas lá dentro, maravilhosas, viraram para o pessoal do Barão, falando, cara, aqui vocês não vão se criar, mais. Vocês devem seguir outro caminho, porque aqui a atenção está sendo dada para o Cazuza. Entendeu? Entendi. E para você ter uma ideia disso tudo, que você pensa assim, ah, coitadinho, ele não era coitadinho do Barão, não. O Barão foi contratado pela Warner. Quem é que é coitadinho nesse momento, entendeu? Que é contratado por uma gravadora com uma multimega estrutura, entendeu? Tudo bem, não vendeu tanto o disco rock em geral, que é o primeiro da Warner, porque o Barão lançou o Declare Guerra pela Som Livre, que também não vendeu muito. Mas, cara, estava tendo essa coisa, entendeu? O Barão estava tentando reconquistar o seu espaço, frejá assumindo o vocal. Então, foi uma guerra de trincheira, assim, as coisas foram conquistadas muito no trabalho de formiga de novo, entendeu? Assim, trabalho de formiguinha. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cash. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.